Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos falar sobre balicentro como calcular o balicentro de figuras planas Temos aqui uma figura composta por um triângulo que tem base de 12, altura de 15 um retângulo que tem base de 20, altura de 15 proporcionada por esse raio aqui também, que é 15 então nós temos aqui três figuras planas e aqui nós conhecemos já os balicentros das figuras individualmente e vou colocar um eixo aqui, um eixo XY para poder começar a traçar os balicentros então a primeira coisa aqui, nesse triângulo o balicentro em relação a esse cateto é sempre um terço da base então se a base ali tem 12, um terço dela vai ser 4 milímetros em relação ao eixo, ela vai ser de 8 milímetros fazendo esse traçado aqui já vai ajudar bastante quando você levar os valores para a tabela no retângulo, ele tem metade da base então metade da base, ele vai corresponder a 10 e em relação ao eixo, 22 em relação a esse quarto de círculo aqui ele sempre vai ser o que? a partir do centro, 4 vezes o raio dividido por 3 vezes π isso aí vai trazer como resultado 6,3662 6,3662 as unidades aqui, não importa se tem milímetro ou centímetro depois a gente pode formalizar uma unidade só agora em relação a altura no triângulo, é um terço da altura então se é um terço da altura a altura que tem 15 um terço dessa altura vai ser 5 no retângulo, metade da altura então se a altura tem 7,5 se a altura aqui tem 15 metade dessa altura vai ser de 7,5 e em relação a vai ser também de 6,3662 até esqueci de citar ali até esqueci de citar ali a distância em relação aqui nós vamos ter que somar 6,3662 para poder obter toda a distância em relação ao eixo vertical então agora nós podemos aqui construir uma tabela e nessa tabela nós vamos identificar aqui as figuras com as respectivas distâncias e também o cálculo da área de cada uma delas então aqui nós temos a figura aqui o cálculo da área individualmente a posição em relação a x a posição em relação a y aqui o cálculo de x x vezes a área e aqui o cálculo de y vezes a área então começando ali pela figura 1 que é o triângulo a área dela vai ser de base que é 12 vezes a altura que é 15 dividido por 2 nós vamos ter aqui uma área de 90 o xi aqui vai ser essa distância que é de 8 então fazendo aqui 8 vezes 90 nós vamos ter 720 opa aqui não 720 vai ser a multiplicação de x vezes a área 720 em relação a y x1i nós temos aqui 5 então 5 vezes 90 nós vamos ter aqui 450 na figura 2 que é o retângulo a área dele vai ser base vezes a altura 20 vezes 15 nós vamos ter 300 o xi vai ser essa distância toda aqui em cima que é de 22 o yi é essa distância aqui que é 7,5 fazendo o xi vezes a área 6.600 fazendo o yi vezes a área 2.250 e para a figura 3 nós vamos ter como é um quarto de círculo ele vai ser π r quadrado sobre 4 então π vezes 15 ao quadrado dividido por 4 isso aí vai dar uma área de 176,7146 o xi é toda essa distância que é de 38,3662 e o yi é de 6,3662 multiplicando xi vezes a área 6779,8677 e o yi vezes a área vamos chegar em 1125,0005 então agora nós vamos fazer o que a soma das áreas a soma do x vezes a área e a soma do yi vezes a área como nós estamos fazendo a soma aqui nós vamos chegar em 566,7146 aqui fazendo a soma vai dar 14.800 opa 14.099,8677 e aqui vai dar 3825,0005 se eu tivesse aqui composição de uma outra forma poderia também subtrair aqui tanto a área quanto o x vezes a área quanto o y vezes a área esse é um caso é um caso de soma porque eu tenho três figuras que eu estou compondo na soma então agora eu posso calcular a posição xg que seria a posição do baricentro eu vou pegar a soma do x vezes a área que é 14.099,8677 vou dividir pela soma da área que é 566,7146 eu vou chegar aqui em 24,88 yg vai ser a soma do y vezes a área que aqui deu 3825,0005 dividido por 566,7146 que dá 6,7494 se isso aqui for milímetro a resposta também milímetro se for centímetro a resposta é centímetro o que quer dizer isso 24,88 ele vai posicionar este eixo trazendo ele para cá 24,88 milímetros então eu já tenho 12 ele vai deslocar mais 12,88 a partir daqui então ele vai estar mais ou menos aqui nessa posição a partir deste eixo eu só fiz um deslocamento 6,7494 ele vai sair daqui e vai ser posicionado aqui acima ele vai ficar acima do baricentro do triângulo e abaixo do baricentro do retângulo e um pouco acima do baricentro do quarto de círculo então aqui a posição do centro de gravidade dessa figura composta espero que tenha ajudado se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like faça inscrição no canal e até o próximo vídeo o que? o que? o que? o que? o que? o que? Obrigado.